A 40ª edição da Expo Inter iniciou neste sábado. Eu sou agora com o Fernando Lopa, que é CEO da Associação Brasileira de Érifor e Brafar. Fernando, me conta um pouquinho. A Expo Inter traz de uma programação de leilão, julgamento, até eventos gastronômicos. Como vocês pensaram em todas essas atrações para o público, para visitar a associação? Como a gente tem toda aquela produção e a gente não tinha essa parte gastronômica. Para mostrar ao produtor como estava sendo utilizado, aquilo que ele está trabalhando e está produzindo com tanto carinho no campo. E ao mesmo tempo, para que os chefes de cozinha, o consumidor venal, conhecessem também o produtor. Ele vinha, via os animais aqui, mas não tinha contato com o produtor. Então nós iniciamos há três anos essa série de eventos gastronômicos aqui no stand. Praticamente todos os dias temos diversos chefes de cozinha. Os ogros da Ana Maria Vaga, o Marcos Livre. A Batalha do Hambúrguer, que nós estamos fazendo agora com cinco chefes de cozinha. Fazendo o hambúrguer, mais cinco chefes de jurado. E eles vêm por espontânea vontade participar do evento. Para que eles conheçam a excelência do que está sendo produzido. A excelência da certificação aérefa dentro dos frigoríficos. E também conheçam o produtor. E o produtor se sinta orgulhoso de ver o que está sendo produzido. Sendo tão bem tratado e sendo bem divulgado e sendo muito elogiado por quem consome. Fernando, a associação costuma ter essa prática da relação consumidor, chefe de cozinha e do produtor também? Sim, a gente tem... Primeiro a gente demorou... Nós temos o programa de certificação mais antigo em funcionamento do Brasil. E nós demoramos muito tempo ajustando esses programas. Nos últimos cinco anos, com o advento aí das mídias sociais, internet, nós viemos aproximando muito do consumidor para que a gente realmente tenha aquela frase do pasto ao prato. A associação atua em todos os pontos da cadeia produtiva. Não só fazendo a divulgação, tanto de produtores, empresas frigoríficas, como de chefes de cozinha, restaurantes, utilizadores da carne. Como também regulando conflitos entre as cadeias, buscando arbitrar e aproximar essas cadeias. Então, a gente trabalha... Tem, nos últimos três anos, trabalhado muito forte. Nós tivemos já algumas coisas como embaixadores do churrasco, embaixadora do churrasco. Nós tivemos o ferro a fogo, eventos de food truck. Nós apoiando churrascada, em que a gente tenta se aproximar do chefe de cozinha. Hoje, todos os chefes de cozinha, praticamente, do mercado, conhecem a nossa associação e esse produto, carne certificada aérea. Fernando, falando um pouquinho da tua história com a associação. Tu já foi presidente por nove anos. Como que tu vê todos os programas já atingidos desse tempo para cá? É, a gente... Em 2006, eu entrei para implantar uma nova administração. Uma administração mais moderna, mais jovem. Eu assumi a associação com 40 anos. Bem mais novo do que normalmente tem os presidentes das associações. Uma associação que é fundada em 1958, tradicionalista, mas sempre inovadora. Eu tenho artigos que eu escrevi, porque eu vim de fora, olhando. Como ela tem a tradição, mas também como ela é inovadora. Visto aí o programa de carne, que foi o primeiro e que até hoje está em funcionamento. Então, a associação... A gente planejou alguns projetos, como a intensificação de prova de avaliação a campo, programas de melhoramento genético, aumento das exposições ranqueadas e oficializadas, remates oficiais, uma série de coisas que nós montamos, as nossas revistas informativas, nossos anuários, começamos o anuário em 2009, para quê? Registrar a história dos nossos associados. Isso tudo vem colhendo frutos e agora está em pleno funcionamento depois de nove anos. Mas a associação não para. Então, nós fundamos aí o Núcleo de Jovens, né? Hoje nós temos mais de 70 sócios no Núcleo de Jovens. O Núcleo de Jovens faz eventos por conta própria, com apoio da associação. Criou uma Copa chamada Copa dos Criadores, uma nova modalidade de julgamento, que é feita junto da Exposição Nacional. Nós estamos agora implantando, até fim do ano, o projeto Genoma HB 2020, que é para que a gente comece a trabalhar muito a parte do genoma aliado ao melhoramento genético, não só para melhorar o desempenho, mas também como buscar animais que possam reproduzir algum problema e que só através dos snips e do genoma a gente consegue captar. E nós estamos sempre inovando. Então, a ideia é sempre buscar alguma coisa diferente. A associação, quando fez o planejamento estratégico dela em 2009, o planejamento diz que a missão dela é ser a entidade de referência. Então, nós temos que ser referência. Então, nós temos que estar buscando. Aliado à pesquisa, aliado aos criadores, aliado ao pessoal de imprensa e aliado aos que gostam das raças de arroz, do consumidor que quer comer a nossa carne. A gente tem que estar sempre junto, buscando o novo, para melhorar cada vez mais a pecuária e a carne que o consumidor está comendo. Correto. Eu conversei com o Fernando Lopa, a Expo Inter se estende até o dia 2 de setembro e a associação tem programação variada durante todos os dias. Acesse a AgroLink. Aline Merladete para o portal AgroLink.